Vou tentar pegar bem aqui pra vocês, tá vendo? Aqui tem um filhotinho de tarim que a mãe abandonou e tem um outro ovo que tá quebrando sozinho, então o filhotinho tá nascendo aí Vocês podem perceber, eu acabei de baixar pra dar papinha pro filhotinho pra ver se eu consigo salvar e tem mais um ali nascendo, vou baixar bem pra ver como é que fica, aí, tá nascendo Deve demorar mais um pouquinho, daqui a pouco eu retorno com a filmagem Olha lá, tá se abrindo Tá se abrindo o ovo E o outro também Abandonou ontem Tem 24 horas já que foi abandonado E eu tô tentando salvar aí, criando no bico Mas vamos ver Tá quebrando o ovo Olha lá Tá quebrando Com o bico Com o bico Eu que tô aqui, eu tô percebendo que o bico tá quebrando a casca Casquinha Casquinha do ovinho Casquinha do ovinho É isso aí Voltei aí com a filmagem Vamos ver que tá maior já Tá quebrando o ovinho com o bico Olha lá, a mãe abandonou ontem E eu achei que tinha perdido o ovo Ele tá quebrando o ovinho com o bico Porque algum tempinho vai tá nascendo aí Faz um filhotinho de tarim Não sei se eu vou conseguir salvar, né Mas vamos tentar Ó, tá Tá abrindo aqui o ovo Aqui, ó Eu tô filmando Aí eu vou te mandar aí no Vou te mandar aí no Facebook aí, ó Tu ligou bem na hora Ele quebra o ovo com o bico, né Tá abrindo aí, ó O ovo tá até mexendo Aí, ó Tá saindo, ó Tá, ele quebrou com o biquinho E o outro também tá quebrando Então daqui a pouquinho aí, ó Vai Não Já tá saindo, já E eu pensei que tinha morrido, né Porque a mãe abandonou ontem Eu pensei que ia ficar gelado Eu ia morrer Mas Abandonou ela Ficou Doze dias Em cima do ovo Aí ontem ela Largou, né Abandonou Aí nasceu um Tá na gaiola Aí nasceu um Aí nasceu um Olha lá Tá saindo aqui o filhotinho Aí se aí eu não vou mexer Se eu vou mexer amanhã Porque o certo é ela Porque o certo é ela tratar Os primeiros dias, né É um pitacilgo da Venezuela Um tarim É um tarim Já te ligo aí Deixa eu terminar de filmar aqui Falou, abraço Falou, abraço Amigo aí E dá pra perceber aí, ó Tá na cena Tá na cena, eu não vou mexer Pra ver até onde vai Pra ver até onde vai Dá uma pausa aí Voltei porque se mexeu Bem Tá na cena aí Não adianta nem colocar lá Porque ela abandonou o ninho, né Tá na cena aí, ó Tá na cena Pra quem nunca viu Eu nunca tinha visto Eu particularmente Nunca tinha visto Assim essa cena Eu tô vendo agora Tem o nosso amigo lá O Marcelo de Charqueadas O veterinário Diz que Ele e o Peruso Confirmaram aí Que quando o filhotinho nasce Dentro tem Um líquido Que dá pra sustentar o passarinho Ainda por um dia, né Que ele nasceu ontem E ele está nascendo agora Aí o nosso amigo Lá de Jaú O Albino Do Tarenjaú lá Tinha falado Que era possível Ele nascer Ainda Mesmo a mãe Abandonando o ninho Porque tinha nascido um Aí, como vocês estão vendo Um nasceu aí Nasceu um Filhotinho Vou esperar ele colocar Cabeceia pra fora Não sei nisso Posso mexer Estou de curioso Vamos lá Mexer lá Nasceu Aí, ficou registrado Pra quem nunca viu, né Eu também nunca tinha visto Assim Essa parte Nascendo Filmando Fica aí pra todos Os amigos criadores Aí de Cardoelis Aí Fica aí Essa imagem Belíssima aí Tá Pessoal, eu vou parar por aqui Que eu vou tratar De outros filhotinhos Se mexendo O outro ovinho ali Também tá começando A se quebrar Você pode ver Tem um furinho Já ali Tá começando A Nascer também Esse fato aconteceu Também com o nosso amigo Dércio Que a baianinha dele Abandonou o Ninho Depois nasceu Pronto Nasceu Vamos deixar aí Só um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau